E hoje com certeza o item mais diferente que eu recebo neste canal com quebra-cabeça de metal e ainda por cima com formato de escorpião Tudo isso da Moyu Store, hoje eu vou mostrar para vocês, para você que quer um item de decoração ou simplesmente passar tempo quebrando a cabeça Montando esse tanto de pecinho, mas antes convido você a participar do grupo de promoções do canal, você encontra não só essa mas várias outras ofertas Que saem primeiro lá, convite sempre na descrição E essa aqui é a caixinha que vem seu quebra-cabeça, mas ela pode variar dependendo do modelo Vamos abrir aqui, a minha não foi taxada, mas é provável que agora seja taxada A gente tem um manual, vou mostrar para vocês Eles mandam todas as ferramentas necessárias para montagem, você não precisa ter nada Falar, eu quero comprar, porém eu não tenho aqui as coisas necessárias, as ferramentas e tudo mais A gente pode ficar tranquilo que acompanha tudo, só precisa mesmo montar, aqui tudo que você precisa Aqui está as peças do escorpião, tem algumas que eu vi que vem na latinha Tudo mais, aí vai de cada modelo, tem modelos gigantescos também E aqui a gente tem um manual de instrução para você começar o seu quebra-cabeça e se divertir E aqui gente, nós temos a loja, quem enviou para mim esse quebra-cabeça é a Muyu Store Podem ver que tem diversos modelos com os mais diferentes preços E você pode colocar aí no seu setup, colocar como decoração, é onde quiser É um nicho bem específico, tem uns bem caros inclusive, 700 dólares Tem motor, tem um monte de coisa, né? Esse aqui é o escorpião, que mandaram para mim Podem ver que ele está 60 dólares Lembrando, essa loja, ela não está no remessa conforme, gente Então chegando aqui, pode acontecer, não vai acontecer de ser taxado Eu recomendo você enviar e-mail para eles para ver como que é o processo Se eles declaram valor abaixo e tudo mais, certo? Mas, está aqui ó, essa é a loja, lembrando que o link está na descrição Aí você pode aí ter os seus quebra-cabeças de metal bem bacana mesmo E agora eu vou deixar para vocês aí pequenos videozinhos, tá? Da montagem do escorpião Eu não tenho aqui uma estrutura para fazer um time-lapse, né? Então, estou mostrando as partes, né? De forma individual, sendo montadas já E construindo, né? A parada toda E eu tenho algumas considerações a fazer A respeito do produto em si Na parte de dificuldade e tudo mais Quando eu terminar o videozinho aí Eu volto para falar com vocês Então, vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Que é passível de você receber E vir desse jeito Outra coisa também É que algumas peças tendem a não enroscar direito Podem ver que essa perna aqui Está um tanto quanto bamba Enquanto as outras estão mais firmes É possível você colocar o escorpião Ou outro produto Caso você queira De posições diferentes Você pode armar ele em posições diferentes Porém você precisa que tudo esteja Funcionando 100% Esta aqui por exemplo Ficou meio bamba como eu falei para vocês É um investimento Que você faz É um item de arte É uma arte mesmo Bem bonito Tem muita gente que vai gostar Devido ao fato de ser um quebra-cabeça E ser um artigo artístico Porém já tem alguns que são bem caros O escorpião eu estou vendo aqui Está custando 60 dólares Eles não me informaram como é que funciona A respeito de taxas e tudo mais Chegando aqui claro vai ser taxado Mas eu não sei se mandando um e-mail É que eles declaram valor inferior Ou algo do tipo Lembrando também que tem peças gigantescas Que simulam motor de carro Entre outras coisas Fique atento na hora da compra Mas está aí bonito Vou deixar ele aqui bonitinho Armadinho Está aí o escorpião da Moiu Store Para quem tinha curiosidade Muito obrigado a todos E fui E fui E aí E aí E aí